Pois é, falando desse desempenho positivo do setor, como a gente viu ali em todas as capas dos jornais e principalmente puxado pelo segmento da agropecuária, vamos agora então mostrar as vagas aí de empregos no setor. A gente separou pra hoje, olha só, assistente em vendas, charruá, formação em agronomia, experiência com assistência técnica comercial, tem que ter boa comunicação. Essa vaga vai lá pra Lusiana, Goiás, interessados podem mandar recrutamento seleção, arroba charruá.agr.br. Mais vagas pra vocês? Vamos então na próxima tela. Coordenador Agrícola da FPA, formação em agronomia ou técnico agrícola, CNH, categoria A ou B, conhecimento no pacote office, experiência em rodovias, As vagas para o Rio Grande do Sul, interessados devem enviar o currículo pra talentos, arroba fpa.agr.br. Mais vagas pra vocês? Vamos aqui acompanhar então. Técnico pragueiro pra FPA, formação em técnico agrícola, CNH, categoria A ou B, conhecimento no pacote office, experiência com trânsito de rodovias, experiência em MIP, manejo, Vagas, vai lá pro Rio Grande do Sul, interessados podem mandar o currículo também pra talentos, arroba fpa.agr.br. E a última vaga então pra vocês? Vamos ver? Gerente de fazenda na Agrofarming, formação em agronomia ou técnico agrícola, experiência em gestão de pessoas, experiência técnica em lavoura, experiência em armazenagem de grãos, Vagas, vão lá pra Analandia do Norte, Mato Grosso, centro-oeste do país. Vamos lá então? Interessados devem enviar currículo pra currículo, arroba agrofarming.com.br.